Não adiantou prender catituds nos currais Somos vendavais girando em torno do sol Não serão de Deus os filhos desses guarais As tutoriais são guardiãs dos quintais Não adiantou prender mando pés nos currais Somos vendavais girando em torno do sol Dentro das manhãs rolinhas fogo pagou Numa jaçã lãs seremos todos azuis Não adiantou Só pós navegam nos céus Pernas de perdiz atravessam campos de luz Não adiantou prender mando pés nos currais Somos vendavais girando em torno do sol Não serão de Deus os filhos desses guarais As tutoriais são guardiãs dos quintais Não adiantou prender catituds nos currais Somos vendavais girando em torno do sol Dentro das manhãs rolinhas fogo pagou Com a jaçã lãs seremos todos azuis Aplausos Aplausos Aplausos